Os Brutos do Rodríguez É porque somos os Brutos do Rodríguez Adaldo Cervéu É o brilho! Aí o forteira ganhando o disquadulir! Alto, o ligeiro, ganhando palma até palma Rondou agora! Aliando o bate-papo muito legal Paz! Adaldo Cervéu A voz, o engenheiro Poesão pro outro, tudo é gênero De lado de banda, pra cima, pra baixo De lado, rodando É aquela expressão Ele tava preparado pra todo tipo de pulo Que o doutor exerceu Olha como o doutor ele dá um torcido agora Olha lá, o brancheado que eu falei agora a pouco Joga ele de lado E aí ele pôs garra pro doutor Ele entrou na contra-mão que ele tava torto E aí como ele não faz força ali na mão Ele precisa fechar os 8 segundos No 12 mais uns agora Né, Natal? Toca no peito de ouro É assim, chora Esse povo maravilhoso A tua ponteira mandou pra força Abelinha da Califórnia Andando para lá, Vanilécio É Vanilécio vai na mão, dando alto Paca pra ele, esmeta Abelinha da Califórnia Aplaudo Severo Encerramos a noite com chave de ouro Boa Moriceiro Vaiva na contra-mão Algo que ele olha Ele é conhecente o movimento do touro E vai fazendo trabalho de braço livre Importante o braço com o braço do ombro Porque o braço dele tá parado, tá posicionado Tá armado, como a gente chama Pra fazer os movimentos E ele alcança os 8 segundos Se você quiser seguir Eugênio José no Instagram Arroba Eugênio José Aplaudo Severo Aplaudo Severo Aplaudo Severo Se manifeste por favor Mete na palma da mão E dá um gritão aí Aí o campeão de coloré Ele precisava desses 8 segundos Porque ele entrou na décima posição Na linha do limite E ele tinha uma parada a menos Então ele precisava desses 8 segundos Pra tentar voltar amanhã O touro roda na mão dele Ele usa muito bem o braço livre Acompanhando os movimentos do touro Ao joelho flexionado Ele apoia porque ele segura com a direita O touro tirando com dois lados Na mão dele Ele levou E vai ser envalhado Parabéns de show de goleiro Ao ouvir Obrigado Parabéns de Zé A não sorriso Mas a não ser a minha porteira E o fulano dos dois pulando O Vigênio acompanhando Portando de novo Mando o braço revendo E quem tá pra trás Tá apertando Ninguém tá pra frente Ele entrou em décimo terceiro Que é uma parada a menos E olha o tanto que ele montou O touro dele na contramão Observe o posicionamento do tronco dele Ele vai caindo pra dentro da roda E aí ele usou o efeito contrário Ele mandou o braço passando a linha do ombro Não foi que ele não podia fazer se ele tivesse alinhado Mas como ele tava desalinhado Ele fez isso Pra voltar Tecnicamente Bravamente Em cima do lombo do touro Hoje ele aproveitou O 88 pontos Segura no rio E mais altos um Cinco motos um cargo A M&M tem fazenda Ele pede calma de novo Cinco motos um outro O morro já ganhou Lampião da Vilela Olha como o Pula alto chasqueando O meu do braço vai parar Vai dar boca Tentacionado Adalto Seferro O Gretchen Tontatola gostou E o público vibrou Esses são os campeões da CR Olha só que votaria perfeita O todo sobe alto ali ó Olha como que ele sobe alto Na sequência Vem rodando na mão E a importância de usar o braço livre ó Ele não deixa o corpo ir embora Ele tá concentrado olhando pro Pino Touro Lá no fundo o Leonardo Camargo tá olhando o desempenho dele Vamos aguardar os números Nós somos ACR Nós somos ACR E a importância de ter rosto E a importância de ter rosto E a importância de ter rosto Obrigado.